Oi galerinha, estou usando os filhotinhos de porquinhos da Índia, olha Esse aqui ó, cadê? Esse, esse, esses são irmãos Filho daquela que tem uns shorts aí comendo banana na minha mão Ela morreu, né? Tem esse branquinho pequenininho que eu mostrei, ó, esse E aquele ali que são irmãos, ó Tem a raçãozinha pra eles ali, eles comem bem a ração O farelo de, esqueci o nome agora dessa ração aí, depois eu vou falar pra vocês qual o nome da ração Aqui ó, segunda vez hoje, ó, de manhã saí, troquei água fresquinha Agora tá, cheguei a borrar água fresquinha também Filhotinhos Bastante capim, ó, tô comendo à vontade Não sei qual é macho, qual é fêmea ainda Se eu souber, eu vou passar as fêmeas lá pra trás E os machos aqui na frente Eu acho que já posso soltar esses machinhos lá atrás já, porque já tão grandinho Aqui tá, ó O pintinhozinho Compenha-feira Ele faz ser mini coxinho puro ou misturado E aqui tá o outro, ó O carijózinho Compenha-feira também Os carijóis, né? São pequenos ainda, mas aqui a pouquinho eu vou soltar eles Aqui ó Nagasaki Esse galinho comprei também na feira Tá pegando as galinhazinhas aqui, tá esperto Ele dorme lá em cima, ó Lá, ó Nesse meio das árvores aqui Aqui ó Vou mostrar pra vocês Casal de canário Macho e fêmea Consegui tirar filhote Os alvos não São botões de ser galada E aqui ó Tem Esse macho canela Olha o filhotinho em cima, ó Que lindo, ó Só tem esse Casalzinho Coloquei pra fora agora pra eles tomarem um banho Casal Tá muito calor, né? Tem um filhote aqui, ó E aqui ó Então Tá o calafate, ó O macho Coloquei aqui Vem, ó Aqui é o gatinho dormindo, deitado Vou botar o outro lá Vou chamar aqui pra cá Esse é um casal de bloster Tá vendo? O macho esse Dentado aqui de baixo A fêmea salsa O que acontece Ela botou três ovos Dois estavam galados e um não Mas só que Nessa mudança de tempo Os dois filhotinhos morreram dentro dos ovos Ele tava morto Começou a nascer O tempo que deu uma mudada Tava calor Depois esfriou Aí não deu certo E aqui tá o calafate, ó O macho Tá sozinho Comprou uma fêmea pra ele Depois que ele sair dessa muda Eu vou colocar ele no viveiro Aqui, ó Vamos ver Vou dar a polaca ali Polaca A polaca Comprou na feira da perninha curta Ali tem um ninho, ó Aqui tá um galo Tem um ovinho lá dentro Aqui tá a zebradezinha Tá botando deles de novo, né? Na parte da tarde, ó Aqui tá a galinhazinha Com uns pintinhos, ó Todo mundo aí, ó Todo mundo aí, ó Bem legal, né? Filhotinho de canaripino comigo Calouro Aqui vai tá Nagasaki São duas irmãs, né? Vou ver o que eu vou fazer Qual pintinho eu vou ficar nisso aqui E qual eu vou passar A galinha pros franguinhos Já são franguinhos, né? São bem pequenos ainda Eu vou mostrar, ó Tem duas chocando aqui, ó A senhora frisada E a senhora polaca Só três ovos Que estão galados, né? Que são os das de Belginho Aí tá esses dois aqui, ó As duas mocinhas Vou ver elas um pouquinho Uma cara pequenininha, gente, ó Aqui no vídeo não parece muito É uma assura arrepiada E essa é uma assura polar Coloca elas aqui embaixo Quando tá muito quente Comer uma água E comer um pouquinho de comida Tá vendo, ó É uma das mocinhas, olha Pequena, né? Aqui, ó Tá o porquinho da Índia branco Tá sozinho aqui, ó E a raçãozinha dele aqui também Que é um farelo Muito bom essa ração Tem um cheirinho até bom A minha dele aqui, ó Eu toquei cedo Vou trocar de novo Porquinho da Índia Tá uma mania muito feia, gente Olha Tá escocou na água Tem que trocar todo dia Aqui eu lavo Aqueles dois filhotinhos brancos Que eu mostrei Filho desse machinho aqui, ó Desse porquinho da Índia aqui Os outros vieram A fêmea já veio grávida, né? Assim também Os três ovos aqui, ó De Belzinho Só os três estão fecundados Tinha mais três Que não estavam fecundados Os ovos meu amigo me deu Agora Espera nascer Sem ser amanhã No outro domingo Completo, 21 dias Tá vendo? Tem umas galinhas ali também, ó Debaixo do pé de bolo É isso aí, galerinha Um abraço Tamo junto aí Tchau Tchau